é que a gente já tá só tá entre nós mesmo time né só falta o zero um é bom e depois não fala um combo massa de japonês malinês e aí de margem e aí Tiozão que manja dos Combo Massa aí mano, depois você me fala um Combo Massa de Malinês, de Japonês, a não ser que vai Samurai mesmo né, Samurai não sei se é Champion, Samurai, coisa assim, mas gasta muito ouro Até aqueles Raub roubados pra caralho É, os Raub do Malinês, é, Raub, Raub, é verdade Mas gasta muito ouro né, o... Raub? Poxa, Raub é trash? Não, não, tô falando Champion, o Champion gasta muito ouro Champion, o Champion é 20 de ouro, gasta muita comida Comida de boa É unidade barata de ouro Ó Tô indo pra fora pra ver se eu tô de boa É, tô aqui procurando Só um pox do Zé Vê quem que tá na ponta dele conforme fosse... Vamo ver Tá eslingado, joga muito Tô com uma Gazela pra dentro Tô com uma Gazela pra dentro Não sei O arco E Biuchu É, o lag tá melhor cara Enquanto ele tá perguntando se o lag tá melhor cara Alguém precisa de scout aí? Alguém precisa de scout aí? Eu tenho tecla de atalho e eu esqueci, tentei clicar no mouse e o lag melhorou e piorou Caiu né velho Bem na hora desse lag né velho Aqui é o vídeo É o que eu quero fazer Eu vou cair 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 Tá impossível velho É, olha que deu ruim Esqueci da minha gazela A minha gazela 7 Sobre depois quem quer os pontos O ponto e o pocket nosso O que quer os pontos? Então, está bem O que quer os pontos? Mais um dos pontos Não parece. E o que quer os pontos? Vamos. 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Caralho, só pode sair a fazer. Tchau. 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 Eu vou pegar o ponto de vez. Eu vou pegar o ponto de vez. Shhh... Aqui o ponto é a Symfony Hyus... Tence a Tence a Tence a A ponta é o Symfony, e o Pact dele é o La Décimo, que bom que os caras estão na ponta, né? Será que eu vou coste o drop nele ou, Chuzão? Cara, sai de que mesmo? Tô de Maias, cara. Vai ter que ser muito... Só um pouquinho, fala aí, só um minuto. Tô de Maias, cara. Fala galera. Fala aí Hunters. Fala aí Hunters, beleza. Fala aí Hunters, beleza? Fala aí Hunters, beleza? Sim! Sim! Fala aí mano, boa noite! Valeu galera, amanhã eu jogo. Valeu, até mais. Vocês vão virar amanhã? Não sei, provavelmente. Beleza, amanhã a gente vai sair para jogar, né? Agora para virar amanhã. Fala aí galera, boa noite! Fala! Valeu! Olha só. Bia, do Mata, o meu coitado meu filho porra. O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então, tipo, depende da tua estratégia. Salve e champ, então, porque o negócio aqui é em fantasia. Pra destruir prédio é uma beleza, cara. Uns 20 dele, 30 dele derruba um town center, tipo, rapidinho, cara. Tchau. 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 Eu demorei aqui cara, faltou construção, eu sempre erro isso. Eu já era pra estar ouro também, mas faltou construção. Eu sempre compro pra ocupar, cara. É, eu tenho recurso já. Compra não. Eu tenho recurso, por Deus. Pra mim sempre falta ouro, eu demoro muito pra pegar ouro. Pra mim sempre sobra ouro e falta comida. Bom, já que tu vai arqueiro, eu vou... O Zeppelintra tá matando tudo aqui, velho. Ele tá matando o Sinfoni? Matando tudo, velho. É a arena desgraçada demais, vocês já... Já era pra ele ali, velho. Hã? Tem um ali que tá mortinho já. Fã? Mad鈴! O Zeppelintra não dá martinho ali, hein cara? É, mas que cê acha que eu faço, o champion? O que você acha? Champion, Samurai, rouba a dier. Vai rouba a dier, velho. Tem que ver o que é o azul lá, o azul é o que? Azul é eslava, eu não sei o que é que serve isso. É, não tem... Cavalaria. Faz conta. O japonês é bom de ter buchê, né, cara? O que você acha? O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora velho, precisa segurar aí. Segurar né velho, o cara tá com arma contra o meu arma. Dá meu arma velho, vou fazer Igor. Esse Igor aí vai ser bom. O que é o Espírito do box? Eu acho que ele vai ser bom. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? Não... Tá com o f... Quando os Trabuco atacam os Skimmer? Eu acho que é o JPS cara, né? He, de novo. He, de novo. Aí, de novo. Manda, manda pra mim, manda, manda pra você aqui, eu não esqueço. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Protege o zoneiro dos cavalos, protege, protege Avança, avança É que é avançado, ela pode chegar naquilo Boa É, agora eles não viram pro meu não Aqui eu acho muito dificil eles viram Comércio meu de porra demais pra fluir esse comércio meu É muito dificil eles viram Posso, avança os fãs aí Vou matar os fãs Isso Caralho É a porra dos canhão ali Tem uns canhão Vou ver se eu pego esses canhão com esses Ali levinho Como é que vocês estão aí do lado daí? Cara, é difícil esses caras ganhar aqui velho Eu acho muito difícil velho O cara tá de longe Eu não tô vendo as unidades do guerreiro não velho Eu não sei se eu tô confundindo o laranja com o vermelho velho Mas é o laranja e o vermelho que tá aqui em nós Então, mas eu não tô confundindo cara Eu não tô vendo a unidade do vermelho Está mais certo Sim Sim É o vermelho, é o Skimmer Ele está misturado aí Cavalaria, ele está usando Cavalaria Sim Ele está fazendo a Unidade do que o peito O que é o GG? O que é o GG? Ah, tô esquecendo disso. O que é o GG? O GG? O GG? O GG? Tirei 3x4. Depende! Depende! O GG? A, o GG? O GG? A, a, o GG? Eu não vi muito de jogar com o tribuchê, velho. Só que é lento, né? O vovô é lento, mas é constante. Ah, a galera já saiu, pô. O que eu tô fazendo aqui? Cara, não dá um elo nosso logo, né, velho? Fica aí jogando. Ah, a próxima vez que entrar na sala, você fica. Vai jogar assim no Ainô. Um nude isso aí, velho. Porra do jogo, tá perdido. Gê, gê, cara. Curte jogar com o tribuchê, velho. Esse japonês aí tem um tribuchê apelão. Muito forte. É, o tribuchê ele só arma e desarma mais rápido, né? Ele não tem bônus de ataque, tem? Tem distância, não é? Olha, 16 mais um. Deixa eu ver. É, 16 mais um e os outros 16. É, tem mais um de distância, né? De range. Deixa eu ver. É, o meu é 16 só. Não, cara. Trabuco atira e desmontado mais rápido. Ou mais um é por causa da CID Workshop, velho. É daquela tecnologia do... Engenharia de cerco. Mais um de alcance. Não. O tribuchê é igual, normal de todo mundo. A única vantagem do japonês é que ele arma e desarma mais rápido. Então ele atira mais rápido também. Não, cara. Aqui na touch tree, ó. Eu tô vendo aqui, ó. A única diferença é a catapul... Cataparuto. Trabuco atira um... Ah, não. Atira mais rápido. Tá certo. Atira mais rápido. Só eu que fiz comércio nesse jogo? Não, não fizeram comércio não. Como é que vocês conseguiram manter ouro? Eu tava com... Eu tava com 2k de ouro. Tá no trash, né? É, só tava pique, skir, pique, skir e tribuchê, cara. Pfff. Meus tribuchê quase não morria, porque os cara... Pra chegar nos meus tribuchê, eu tinha que passar pela minha camada de Raul Badir. E skir. E eu ia atacando os long do cara com o tribuchê. Tipo, mano... Só quem mais matou no jogo foi a Mila. Tava muito forte. Foi, cara. Olha onde que ela matou também. Eu tava de skir e de Wallbarger. Unidade lixo. E aí, showzinho. O guerreiro tá querendo aguardar mais. Tá, vamo lá. Tô olhando as estatísticas. Assim eu vou ficar... Eu vou chegar a 1.900. A economia foi a maior do jogo, velho. 153 ilhas, Jeffs. Eu tinha pouco arming, cara. Ele só rendeu 339, velho. Que horrível. Tchau, tchau. Tchau.